Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Silane Andunes, pra quem não me conhece, meu canal é Canal Amo Tudo Isso e sejam bem-vindos. E pra quem não é inscrito, se inscrevam e ativem o sininho, gente, porque o YouTube não tá enviando as notificações pras pessoas e nisso que tá prejudicando vários youtubers. Então é isso, gente. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, mas primeiro eu quero falar uma coisa que tá me incomodando há alguns dias. Eu acho que foi semana passada, eu tava vasculhando os comentários, por sinal, muito, 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 muito carinho por mim. Eu sei, gente, que vocês são gente boa, mas tem outras pessoas que não. Eu não sei, eu acho que vocês já, a maioria que tá inscrito no meu canal, acho que se inscreveu mais por causa do meu arquidário, né, que tem um vídeo aí. Eu sei que tem várias pessoas que se incomodam, mas, como dizem, eu tô começando nesse mundo do YouTube, que não tem quatro meses que eu tô nesse mundinho aí. Um cara pegou e comentou que disse que o meu vídeo tava uma porcaria, não tinha jeito de assistir. Tem razão. Eu sei que o vídeo ficou virando de ponta cabeça, outra hora ficava direito. Eu não vou excluir o vídeo, porque... Até agora eu não vi nenhum desgostei, gente. Se eu vêsse algum desgostei, beleza. Eu ia excluir o vídeo, mas não tem. Nem ele põe o desgostei lá. Ele só comentou por maldade, eu acho, né, gente. E por azar, meu celular estragou. O blue que eu tinha, ele não valia nada. Desculpa eu falar, a operadora, mas não vale nada mesmo. Eu tive que comprar outro celular, que... Essas compreensões que eu fiz foi em outra cidade que eu comprei. Eu tive que ir lá em outra cidade comprar, porque na minha cidade é um... O lugar é muito caro, os lugares, sabe? Daí eu tive que comprar, porque meu outro celular estragou, porque ele vivia estragando. Daí eu comprei esse celular, até a iluminação tá melhor. Ainda eu vou ter que comprar uma iluminária pra melhorar a iluminação. Mas enquanto isso, a gente vai quebrando um galinho, né, gente? Que não é de uma hora pra outra que eu vou conseguir as coisas assim. E todo mundo tem que entender, porque eu sou pobre, todo mundo sabe eu sou pobre. Eu não tenho condições, né? Se eu tivesse, eu ia bancar tudo, mas eu não tenho dinheiro agora, então esquece. Então é isso, gente. Eu só vim dar esse recadinho. Eu comprei outro celular, se vocês quiserem, cliquem em gostei, que eu gravo pra vocês o que tem, o aplicativo, a marca, tudo e etc. Então chega de falatório e vem comigo. Então, gente, eu fui nessa outra cidade e comprei umas roupas, uns negocinhos. São muita pouca coisa, só comprei porque às vezes às vezes eu falava sem querer e vocês queriam ver o vídeo, né? Então é isso. Eu comprei essa sandalinha, por sinal, muito linda. Eu amei, né? Não sei vocês. Olha que linda. Ela é cheia de brilhinho, colorida. E adivinha quanto que eu paguei nessa lindona? 20 reais. Sem brincadeira nenhuma. 20 reais e o material é muito bom. Essa loja que eu fui é 10, 20 e 25 reais que tem lá. Acho que é tudo 10, né? Essa modinha de lojinha agora é de 10 reais. Só que é loja de 10 reais, só que as coisas são boas porque eu sou muito enjoadinha pra esse tipo de coisa. Olha, o calçado é muito bom. Eu gostei. Daí lá tinha uns shorts que eu amei, por sinal. Tinha esse aqui, ó. Pra quem não sabe, eu visto 42, ó. Sou meio gordinha, mas é isso. Ele tem uns detalhes de botãozinhos dourados no bolso e na frente. Tem um coisa. Ele é um azul bem escuro. Ele parece um couro falso, ó. Um couro falso. É um couro falso, mas é lindo. Gostei. Daí, gente, por isso que a gente tem que pesquisar as coisas. Por isso que eu falo. Você vai numa loja e vê... Não sei na cidade de vocês, mas na minha loja é assim. Tem uma loja aqui que eu não vou citar nomes, que tinha esse modelo aqui. Que é um shorts. Eu acho que tava na moda, né? Eu, um pouco tempo atrás, as meninas da minha cidade viviam usando isso aqui. Olhando assim, parece uma saia, só que ele é um shorts. Eu paguei 15 reais nessa peça. E nessa loja eu fui, que eu fui aqui na minha cidade, tinha uma peça desse jeito, branca, desse jeitinho aqui mesmo. A textura igualzinha. 50 e poucos reais. Cai de costas na hora que eu vi. Falei, ah, outra hora eu compro. Chegando lá eu vejo uma dessa. Pra quê? Eu não ia gastar meus 50 pra dar pra uma loja. E sendo que eu achei numa loja por 15 reais. Isso daí lá, gente, desde que eu casei, eu tava precisando de conchas e escumadeira. Eu acho que o nome disso aqui é escumadeira, né? Eu tava precisando urgente, gente. Olha, sem brincadeira nenhuma. Custou 10 reais. 10 reais, gente. Eu, olha, fiz uma compra boa. Sério. E eu tô planejando de voltar lá até o fim do mês. Que daí eu quero comprar umas roupas. Que eu tenho que doar umas. E eu vou reformar um pouquinho meu guarda-roupa. Porque eu tô precisando de roupas novas. E eu vou comprar umas camisetas, roupas íntimas, essas coisas. Eu tô precisando. Então eu vou lá comprar. Porque na minha cidade não tá dando certo de comprar roupa. Porque aqui tá bem caro. E quando você acha por 10 reais a roupa não vale nada. Sinceramente. Eu fiquei babado, confusão e gritaria. Como diz a Thaís e Valber. Como diz, tem gente que tem preconceito por roupa baratinha. Eu não tenho esse preconceito. Porque às vezes a roupa pode ser de marca. A maquiagem pode ser de marca. E a qualidade ser uma porcaria. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho. E clique em gostei. E compartilha pra mais seus amigos verem. Então é isso, gente. Eu desculpa pelo falatório e desabafos um pouquinho. Mas é isso aí, gente. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até. Tchau.